O que é isso? É o mi, rapaz. É o mi? Inteiro, tem que fazer uma pipoca. Pipoca? Como é que é o que o caba fala? Pipoca, mi de pipoca. Inteiro, no sabugo. No sabugo. Pipoca no sabugo. Misericórdia, eita! Ficou nervosa ela, viu? Falta seis, cinco segundos. Não enxerga, tá bom. Espera aí, amor. Espera. Isso aqui, rapaz. Deu certo. Aqui, ó. Ele mandou... Não abri, não. Mandou abrir agora. Abri com cuidado, porque ele falou que o negócio fica pré-pendo. Tira o rosto de frente, amor. Olha, rapaz. Ixi, tem muita coisa pra estourar ainda. Tem muita coisa pra estourar? Tem, olha lá. Tira o que tem aí e depois bota o resto. Tem um monte de pipoca aqui, grudada. Ou um monte de miro. É, mas aqui também já não iria dar pipoca mais não, porque já fica bom. É. Pipoca no sabugo. É. É essa burra, rapaz. Tchau.